Localizado nesta segunda-feira o corpo do jovem de 19 anos, vítima de afogamento no rio Pandeiros em Januária. O cabo Breno Ivo, do corpo de bombeiros, nos relatou como ocorreu esse fato e o trabalho de buscas. Por volta das 14 horas do domingo, a equipe de bombeiros que realizava prevenção aquática na Cachoeira 3 do rio Pandeiros foi acionado para um afogamento que teria ocorrido na Cachoeira 1 também do rio Pandeiros, que fica a cerca de 820 metros de distância, onde, de acordo com o relato do solicitante, um casal que tomava banho no rio veio a submergir e esse mesmo pessoal conseguiu retirar a moça, resgatar essa moça, a namorada e a outra vítima, o namorado, que não mais foi visto. Vindo a submergir e a equipe de bombeiros, ao chegar no local, deparou com a vítima, a namorada, já do lado de fora do rio, sendo amparada por populares, que posteriormente a conduzirão ao hospital de populares, para ser apariada e atendida por uma equipe médica. E o bombeiro de imediato já iniciou as buscas aqui no local, na Cachoeira 1. As buscas foram encerradas ao final do dia e iniciadas hoje, nas primeiras horas da segunda-feira, dia 16. As buscas foram encerradas ao final do dia e iniciou as buscas.